Então, estamos aqui no EPI, para quem não me conhece, vai continuar não me conhecendo, não vou dizer meu nome. Vou ensinar uma manobra para vocês aí, muito difícil, de muita dificuldade. Vê se vocês pegam uma manhosa. Ó, o nome é hard double flip. Vou mostrar as bases, ó. Bota o pé aqui, e o outro pé aqui. Aí tu dá o hard flip, mas com dois flips. Tem que ser um hard, com dois flips. Vamos nessa. Para quem não conhece essa manobra, vou passar um documentário agora. Vai! Tá tudo bem. Se você souber dar o hard double flip, você vai ganhar poderes especiais. O que vão fazer com que você seja um cara muito mais legal. A origem da palavra hard double flip vem do grego-paquistanês do sul da África do Leste, onde as pessoas estavam cansadas de matar umas às outras, e elas inventaram uma arma que se chamava hard. Era uma arma muito poderosa, onde matava todo mundo de uma vez só. A palavra flip é originada dos largos campos da Indonésia, onde se plantavam cogumelos chamados flips. Esses cogumelos eram extremamente venenosos, e foram parados na África do Leste. Com as armas hard, com as armas hard, o double, não sei. Double é uma palavra originada nas cataratas do Niágara, onde... Não sei a origem de double. Obrigado pela ajuda. A palavra double é originada de um vilarejo em Atlântia, onde os cidadãos tinham medo de um monstro chamado double. Esse monstro, ele comia as duas criancinhas de cada vez, por isso double. Esse monstro foi parar no Leste da África, do Sul, do Sudoeste, do Leste, do Afeganistão, onde tinham as armas hard com os cogumelos flip. Tudo se juntou, e para matar o monstro double, as pessoas construíram o hard double flip. O primeiro a executar o hard double flip, foi João O Grande. E agora, nós vamos mostrar para vocês, o que acontece se você não sabe dar um hard double flip. Perdedor, não sabe dar um hard double flip. Perdedor, vai aprender. Perdedor, não sabe dar um hard double flip. Não sabe dar um hard double flip. Perdedor, não sabe dar um hard double flip. N E o cara está filmando. Obrigado.